Junto com o BQP, o Denis, ali com o pessoal lá da Serra dos Bordados de Bitinga, né? Pontião, ok? Alberto. Sempre na hora da tarde que eu tô indo pro serviço, eu bato um papinho ali, ok? Com ele, né? É o horário que você não tá ali, tá no serviço, né? E eu tô indo, ok, Henrique? Mas todos os dias eu tô por aqui, hein? Todos os dias. Ok, Macanudo? É o Mato Papatango 9 e Serra Serra, ali pelo Mato Grosso do Sul, hein? Ok, mamito? É, tá bom a apagação, beleza, Henrique? Eu vou deixar o câmbio contigo, tem um moleque que chegou aí daqui. E os demais que também estão na escuta por aí, tem bastante gente. Ok. Bom dia, Julião. O Julião aí, o PO5 TJK, é o mantendedor lá, tá com 5.430 lá de Carlocos, hein? Então, o Aércio também, chegou por aí. Bom dia a todos, hein? Satisfação, hein? Bom domingo aí. Domingo muito bom. Tchau.